De acordo com que a pauta mínima seria a votação do projeto do etanol, sem as seis emendas, que nós votaríamos os vetos e as suplementações e projetos de deputado que fossem consensuais. Nenhum projeto mais do governo ou de outro poder seria votado. Acontece que o deputado teve dificuldade com o governo porque não dependia dele. Emendas encaminhadas, como no projeto da reforma tributária, dependia do governador para retirar as emendas. E com isso o acordo voltou a estaca zero. Na última segunda-feira, o presidente reuniu no seu gabinete, presidente de poderes e de representantes de órgãos públicos, como da Defensoria Pública e do Ministério Público, fazendo um apelo para o acordo e para o entendimento. A equipe de transição, representando o governo atual e a representando o próximo governo, com os líderes chegaram a um acordo. E é bom que se diga, deputado Rogério Correia, o projeto 3.507-2012 não entrou na proposta original do acordo. Ninguém na reunião advogou a presença desse projeto. Então, esse projeto não estava no acordo, em momento nenhum. E o deputado, eu agradeço o deputado Fred Costa, que ao fazer o registro, que eu disse para ele o tempo todo, deputado, esse projeto não estava no acordo de segunda-feira que eu participei. E eu não aceitaria nenhum fora do acordo, porque o acordo foi feito. Estava aqui o presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Bittencourt, o procurador-geral do Ministério Público, Carlos André, e todos os outros órgãos presentes, como também o diretor de Finanças, superintendente de Finanças, do atual governo, que marca Antônio, representando a equipe de transição. Eu estava lá com o deputado Ulisses, com o deputado Adelmo, estava lá o deputado Duarte Bechir, estava lá o deputado Luiz Humberto, e esse projeto não entrou no acordo original. Mas, minha gente, preste atenção para vocês verem o milagre que aconteceu nesse projeto essa noite. Para vocês verem o grande escândalo que seria caso de uma comissão parlamentar de inquérito. Preste atenção no que aconteceu nesse projeto. O projeto original criava três cargos efetivos da carreira de técnico-judiciário. Códigos do grupo TJM-MGS. Atenção para a imprensa, apareceu misteriosamente hoje de manhã dez cargos sendo criados. Os cargos, os cargos se multiplicaram e deram filho com que objetivo que isso aconteceu. Qual é o deputado que aprovou isso na calada da madrugada e trouxe esse milagre de aumentar de três? Estava difícil aprovar o projeto original, de três para dez. Mas, não só aí, o projeto original aprovado ontem aqui, trazia dezoito cargos efetivos da carreira de oficial-judiciário. Misteriosamente, os cargos aumentaram para trinta. Isso é uma vergonha. É um desrespeito a esse parlamento, que ontem votou a criação de dezoito, de sete e de três cargos. Que era o projeto original. Que era o projeto original. Como misteriosamente, na noite, nas madrugadas, nas comissões da Assembleia Legislativa, um projeto aumenta Quarenta cargos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha legislativa. Isso é uma vergonha. Mas, não aí, minha gente. Tem mais milagre que aconteceu nesse projeto. Tem mais milagre. O artigo segundo do projeto diz assim, Ficam extinto com a vagância No quadro específico de cargo de provimento de comissão Na Secretaria de Justiça O item 2, 3, 2 do anexo Doze cargos de assistente-judiciário Esses cargos voltaram na madrugada, Rogério Correia Doze cargos de assistente-judiciário Que tinham sido extintos Voltaram a madrugada, mentira não Prova que você não está preparada Para ser da justiça Porque está escrito aqui Prova Olha no Minas Gerais Doze cargos que estavam sendo extintos Como que pode? Nem Já pensou se fosse aqui na Assembleia Que isso acontecesse Em cargo Na sua secretaria Deputado Mais longevo Em mesa A diretora aqui na Assembleia Deputada Lencar da Silveira Mas não satisfeito com isso O projeto original Também no artigo sexto dizia Ficam extintos com a vagância Do quadro de cargo de provimento efetivo Na Secretaria de Juízo Militar Constante do anexo 2 Da lei 16.064 de 2007 Seis cargos da carreira de técnico de apoio judicial de entrança especial A imprensa presta atenção Esse artigo voltou Os seis cargos foram recriados No Tribunal de Justiça Militar Mas tem mais Mas tem mais Tem mais Lá dizia no artigo 7 Fica o extinto no quadro específico de cargo de provimento e comissão Na Secretaria de Justiça Constante do anexo 4 Da lei Três cargos de assessor de juiz Pasmem, senhores deputados Três Voltaram os três cargos Voltaram Doze Voltaram Seis Voltaram três Agora Agora qual o salário desses cargos de recrutamento que voltaram Um É de 13.988,47 por mês O seis É de 9.441,19 centavos que voltaram Mas Não para aí Não para aí As tretas da madrugada Não para aí O absurdo e a imoralidade Eu sei que muitos saíram do plenário Para não ouvir isso Saíram do plenário Porque a verdade seria dita agora E eu esperei Que houvesse bom senso Deputado Cabo Júlio Eu esperei que tivesse bom senso E a reunião fosse suspensa Para que eu não precisasse Não precisasse fazer essa denúncia Porque a partir de 1º de fevereiro Eu vou entrar Com uma comissão parlamentar de inquérito A respeito do projeto de lei 3.507,212 Quero apurar a responsabilidade Quero apurar Porque um projeto Que tinha uma nota técnica Que não feria a lei de responsabilidade fiscal Passou a ferir A lei de responsabilidade fiscal É isso Que o Tribunal de Justiça Mesmo sendo militar Pode fazer No ordenamento jurídico de Minas Gerais Mas eu pediria atenção Para a imprensa Tem mais Tem mais Tem mais coisa Criar um artigo 4º Do novo projeto Que está aqui em segundo turno E criar um artigo 5º Além de manterem 12 6 E 3 Cargos Que tinham sido instituído No projeto original Para que entrasse cargo efetivo Não satisfei Com a manutenção de cargo De 13 mil De 9 mil Criaram 2 Olha o que diz o artigo 4º O artigo 4º